Olá, gente. Acabei de ter a notícia da decisão do STJ da prisão domiciliar por Fabrício Queiroz. Dois pontos curiosos. Eu não sei onde será a sua prisão domiciliar, em qual domicílio. Essa é uma pergunta importante. Ele foi preso porque ele estava obstruindo provas, pressionando testemunhas. Isso vai ser garantido que ele não faça numa prisão domiciliar? Ele não terá acesso à internet nem a telefone? Vai haver a fiscalização ou ele vai continuar atrapalhando uma investigação tão importante? A outra, a justificativa de que ele está doente e que ele não poderia ficar na prisão. Isso é válido e está na lei, mas não está na lei que isso só pode valer para um preso amigo do presidente. Essa decisão vai também valer para todos os presos que têm uma situação de saúde igual a do Queiroz ou pior? Ou só vale para quem é amigo do presidente e que está sendo investigado por um crime que envolve a família presidencial? E aí E aí E aí